Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fala oi Miguel. Fala oi Lau, fala oi. Oi pessoal. Oi gente. Hoje a gente veio aqui para agradecer os mil inscritos no canal. Vai te palma Miguel. Parabéns. Parabéns? É isso aí gente, chegamos aos mil inscritos no canal. Nossa, eu estou muito, muito feliz, muito grata a cada um de vocês que se inscreveram aqui no canal e acompanhando a nossa história desde o nascimento do Miguel e tudo, acompanhando os preparativos do aniversário. E eu quero muito agradecer a vocês, vocês são 10, vocês são 1.000. Gente, muito obrigada mesmo por estar acompanhando a nossa história e estar inscrito aqui. Vamos mandar um beijão pra vocês e continuem ligadinhos aqui no canal. Manda um beijo, Miguel, manda um beijo. Beijão. Fala. Fala, obrigado. Manda. Obrigada, Lau. Fala, obrigado. Manda. Obrigada, gente, de coração. Um beijo e fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.